Bom, e como a gente te contou, no começo desse Estúdio CBN, hoje tem uma entrevista, nossa entrevistada já chegou, e ela é a escritora Thalita Rebouças, bem-vinda! Obrigada, Tatiana, obrigada, Fernanda, por vocês estarem me recebendo aqui, tô muito feliz, viu? E a gente também, como é que você tá, tudo bem? Tô melhor agora, vendo vocês. Ah, muito bom. Por que a gente chamou a Thalita aqui? Porque ela tá lançando esse livro, Felicidade Inegociável e Outras Rimas, a editora é a HarperCollins Brasil, e, bom, a Thalita, caso você não conhece, ela tem mais de 20 livros publicados, milhões de exemplares vendidos, construiu uma carreira super bem-sucedida, escrevendo pra adolescentes, fazendo literatura infantil juvenil, e esse é o primeiro livro de não-ficção dela. E aí, quero começar te perguntando, como é que foi essa virada, Thalita? Por que é que você decidiu escrever outra coisa pra outro público, a partir de uma experiência muito pessoal, né? Olha, Tatiana, eu nem sei como eu comecei, assim, porque a Audible, né, que é a plataforma de áudio da Amazon, me chamou. Eles estavam vindo pro Brasil, e eles queriam um livro inédito mesmo. E aí eu falei, caramba, com 200 projetos, eu falei, não tenho a menor condição de escrever um livro agora. Mas eu tenho muitos leitores deficientes, visuais, que me pedem audiolibros. O último audiolibro que eu tenho narrado por mim é ainda naquele negócio chamado CD, que é o Palacério Mãe. E aí eu fiquei muito com aquilo no coração, eu falei, posso fazer poesia? Aí eles falaram, mas você sabe fazer poesia? Eu falei, não, mas eu faço letra de música, é meio primo, tá tudo ali, posso tentar? E assim nasceu esse livro. Pergunta se eu, entendeu? Eu só queria uma coisa que pudesse ser rápida, que eu conseguisse atender a demanda deles, e que eu conseguisse fazer rápido. E, para a minha surpresa, essas coisas começaram a nascer. A primeira rima que eu escrevi foi uma chamada É, Eu Não Sou Mãe, que é um grande desabafo que estava aqui na minha garganta há muito tempo, porque, como eu escrevo para adolescente, o aposto da minha vida inteira era Thalita Rebouças, que não é mãe, lança o vigésimo livro. Thalita Rebouças, que não tem filhos, chega a marca de dois filhos. E aí eu falei, poxa vida, e tal, e aí saiu tão organicamente falando, sabe? Ela saiu, oi, foi, foi um desabafo que... E aí eu comecei a gostar de rimar. Eu comecei a gostar de fazer essa brincadeira com as palavras, e comecei a falar de coisas que me incomodavam. E, tipo, a menopausa. A menopausa você chegou chegando com as quatro patas em mim. Tem mais de 70 sintomas, eu devo ter tido uns 68. Então, assim, eu sou praticamente PHD e menopausa. E quando eu entendi que eu podia me ajudar, porque a escrita é curativa, e durante anos da minha vida eu ouvi, nossa, você fala de forma tão leve, me ajudou, você me ajudou a me entender melhor. Isso de adolescente. Só que agora, Tati, eu estou saindo, estou sendo parada nas ruas para falar com pessoas que falam, nossa, você fala para mim, parece que você está vendo como está a minha vida. Eu vou no seu Instagram, que foi onde tudo começou, falei, deixa eu ver se esse negócio vai dar certo, comecei a postar. E, para minha surpresa, o engajamento foi incrível, porque eu tive as melhores, melhores retornos de mulheres, 30 a mais, 35 a mais, eu estou cinquentona esse ano. Então, é muito lindo lançar esse livro tão diferente de tudo que eu já fiz, justamente no ano em que eu vou cinquentar. Demais, demais. E aí nós percebemos que você ficou viciada em rimas. Talvez. Porque você faz os anúncios, quem te acompanha nas redes sociais, você vai falar alguma coisa, só fala em rima. É demais. Eu rimo, gente, eu estou rimando até em alto de WhatsApp, gente. Vem aí um disco de rap de Thalita Rebouças, logo mais. É, cara, não brinca não, que eu sou maluca. Daqui a pouco eu estou fazendo aí. Estou fazendo batalha de rap já, estou sabendo. Eu e a Emicida, gente. Entendeu? Não duvida não. Já tem um monte de gente que não quer transformar em música. Quero, vamos embora. Mas como é que é? Você ficou viciada em rima mesmo? Porque você tem escrito muito em rima. Eu tenho. E é o que eu te falei. Não é uma coisa que eu planejei. Entendeu? Eu achei que eu ia escrever para adolescente o resto da vida. E eu tenho 26, 27, eu acho. Todos os outros são para adolescente e dois para criança. Então, assim, eu realmente não planejei nada disso. É porque as coisas foram me incomodando. Foram me incomodando, sabe? Uma vez eu postei foto de shortinho de barriga de fora. Foi tanto velha. Como é que é essa velha? Você está velha. E eu falei, desde quando que velha é xingamento? Por que eu não posso mostrar minha barriga? Sabe? E aí eu falei... Foi uma das outras que nasceram assim, rápido também. E aí eu comecei a rimar sobre assuntos que estavam me angustiando. E que angustiam muitas mulheres. Eu fiquei solteira depois de um casamento longo, com 40 anos. Eu achei o quê? Que eu estava morta para o mundo. Que as pessoas falavam assim, entrou no isento, ela dera abaixo. E poder dizer para as mulheres que não, ela dera acima, que está só começando. E que a maturidade, a gente cai a bunda, perde colágeno, mas ganha tanta coisa. Então, eu comecei a... Foi muito de uma maneira muito sem planejar, sabe, Tati? Isso é que eu acho muito louco. E assim eu comecei a falar sobre coisas que me angustiam. Porque quando eu me separei, eu quis falar para as mulheres, ó... Você está on, sabe? Você vai sair. Você não vai se sentir invisível. E eu falo da minha paixão por um vibrador, sabe? Tem um poema dedicado a ele. Eu achei bonito, inclusive. É, eu gostei muito dele. Fomos muito felizes enquanto a bateria dele funcionou. Eu tive que trocar ele agora. E infelizmente, ele deu uma morrida me deixando na mão, literalmente. Mas eu realmente quis falar isso para as mulheres. Tá, tá. Ô, Thalita, a gente tem visto, né? De uns anos para cá já, felizmente, mais e mais mulheres dividindo em forma de arte, inclusive. Qualquer que seja ela, os seus processos de maturidade, de envelhecimento. E, bom, a gente sabe que falar sobre esse processo. Esse processo é algo que se dá de uma maneira muito pessoal. Mas tem muito em comum entre mulheres de, enfim, 40 a mais, 45 a mais. Que é quando começam a aparecer ali os sintomas da perimenopausa. Menopausa, antes de chegar na menopausa e tal. Bom, e eu tenho a impressão de que quanto mais se fala, mais a gente ajuda as mulheres a olharem para si. Eu quero que você diga, no que você quiser contar, como é que tem sido o seu processo de envelhecimento. Ou de maturidade, ou de passar do tempo, o nome que a gente queira dar. É, é tudo isso, né? Você falou uma coisa que é muito boa. Eu acho que quanto mais a gente fala, mais a gente informa, né? A gente acha que todo mundo sabe o que é fogacho. E tem pessoas que me param na rua para falar, a partir das suas rimas, eu entendi que eu estava tendo tudo aquilo. E eu fui no médico e eu vi que eu estava na menopausa, que eu estou no climatério, que eu entrei no climatério. O envelhecimento é difícil, especialmente para a mulher, numa sociedade machista, etarista. Então, poder falar sobre isso me faz muito bem. Por que é isso? Você perde colágeno, o cabelo afina, muita gente não sabe, mudança de paladar é um dos sintomas da menopausa. Ressecamento ocular, os nomes são lindos, nevoeiro cerebral, ressecamento vaginal, atrofia vaginal. Olha que coisa linda essa mulher. Então, assim, quando você entende que aquilo acontece comigo e acontece com outros, por que não falar? Então, assim, é difícil. Eu tento não romantizar mesmo, por que não é. Tem dias que são difíceis, mas é isso. Quando eu olho para trás, eu não troco a Thalita de 49 pela Thalita de 29 ou de 19 por nada nesse mundo. Porque quando eu tinha 19 ou 29, eu não me achava, eu não tinha cabeça para entender como o corpo humano é perfeito. Não importa a forma que ele tenha, é por ele que a gente está aqui, viva e tal. Então, é isso, sabe? Eu comecei a... Eu olho o copo meio cheio. Eu sou dessas. Então, o que eu puder fazer, já que Deus me deu esse dom da escrita, de eu poder ter uma escuta, pô, se estavam me ajudando a me curar de tantas paranoias e de tantos medos, por que não dividir isso com a mulherada que está passando pela mesma coisa? Bom, você já disse que foi lembrada muitas vezes pelo fato de não ter tido filhos, mas você tem dois enteados, certo? Certo. E aí tem uma outra questão, porque é o seguinte, enteados demandam cuidados também. Em que lugar está a madrasta? Essa palavrinha também tão estigmatizada, que ainda traz consigo significados tão, muitas vezes, distorcidos. Onde que ela está? Eu amei virar madrasta, né, gente? Eu que sou não mãe feliz por opção, de repente ganhei dois guris gaúchos, barcapaços. Dois homens. Dois homens. E é muito lindo, assim, porque é maternar sem ser mãe, né? Eu acho sempre que cuidar é criar vínculo. Não importa o sangue, não importa nada disso. E eu acho que é um privilégio para eles ter uma madrasta, ter um padrasto, sabe? Uma rede de apoio ali, todos dispostos a protegê-los, a educá-los. Então, eu fiz uma rima aqui, porque é muito bonito esse fechamento, sabe? Eu, o pai, a mãe deles, e a gente trocar, e a gente se unir. Porque é isso, eu nunca entendi por que madrasta. Isso é coisa da Disney, né? Que a gente acha que madrasta é uma coisa ruim. Madrasta começa com má. Exato. Ai, é a mulher ruim e tal. Pois é. Péssimo. A minha madrasta é uma grande amiga. O meu pai morreu, eles tinham se separados já há muitos anos. Mantiveram uma relação linda até a morte do meu pai. E hoje a gente se fala três, quatro vezes por semana. E é isso, o que eu mais quero. Eu termino essa rima falando para os meninos. Eu sei que eu erro, mas eu acerto também. Então, é isso. Eu tento fazer o máximo para acertar. E claro que no meio do caminho eu vou dar umas tropeçadas, né? Mas é tudo na melhor das intenções, para fazer com que eles se sintam queridos e acolhidos por mim. Talita, nessa onda para a qual as mulheres acho que despertaram, tomaram coragem, conquistaram mais espaço talvez, mais protagonismo e por isso podem falar sobre seus próprios processos para todo mundo ouvir e tal. A gente luta bastante contra esses preconceitos que são muito enraizados na nossa sociedade. Mas eu ainda sinto que a gente fala muito do que se perde nesse processo e menos sobre o que a gente ganha com a maturidade. Quais são os ganhos que o passar do tempo te trouxe até agora? É, eu acho que primeiro é a noção exata do que é, do significado da palavra paz. É a noção exata de que nada é para sempre, que a gente se prende a algumas relações, e eu não estou falando só de relacionamentos amorosos, eu estou falando de relacionamentos no trabalho, eu estou falando de relacionamento com amigos, que quando você olha e você acha, ah, isso aqui é para sempre, não é. Ah, eu tenho que ficar aqui por causa disso? Não tem. Então, isso a maturidade me trouxe, a sabedoria de saber, a sabedoria de entender quando aquilo me faz mais mal do que bem. E aí, sim, eu posso largar aquilo, sem nenhuma culpa envolvida. O espelho para mim, que quando eu olhava para ele 30 anos atrás, eu me odiava, me achava o próprio ET do Spielberg, embora eu fosse muito bonitinha com 19 anos, hoje eu consigo me olhar com ali, assim, eu realmente me acho bonita, gostosa, eu olho ali e admiro cada ruguinha, cada, sabe, se eu estou com uma pancinha. Claro, né, gente, que não é. A gente gosta de se cuidar. Vai rolar um botox, vai, mas não quero fazer desarmonização. Sabe, eu não quero ficar com aquela... Desarmonização não, ontem eu fui, hoje eu tive uma reunião que falaram uma demonização facial. Isso, isso, demonização facial. Mas agora as coisas estão tão rápidas, você faz um negócio, dali a seis meses não tem mais, aí você pode fazer outro, você pode ter várias caras ao longo da sua vida, desde que você tenha bastante dinheiro, né, claro. Exatamente, por isso que é bom a gente gostar da gente, sabe, eu me espanto muito quando eu vejo meninas de 19, 20, botando boca, postando, eu botei boca, porque boca virou um novo peito, né? Virou, virou. Agora, ai, quem fez sua boca. Todo mundo assim. Todo mundo assim, e é isso, se está fazendo bem, ok, mas é isso, se olha no espelho e se trata com carinho, eu acho que por conta dessa sociedade que a gente vive, a gente se cobra tanto, a gente é tão exigente com a gente, que o que eu quero com esse livro é isso, é falar para as mulheres que a gente não pode negociar a nossa felicidade, ela é inegociável, real, oficial, porque a gente chegou num momento que a gente não deve engolir mais sapo, que a gente está aqui para ser feliz, se distanciar de pessoas tóxicas, entender que a gente se basta, eu só entendi isso depois dos 40, quando eu fiquei separada, eu achei, meu Deus, agora acabou para mim, e não, meu Deus, com 40 está só começando. Olha eu aqui, concordando, porque eu estou, bom, acho que a gente está em fases parecidas da vida, né? Eu estou, eu te ouço falar, eu me identifico 100% e fico pensando, onde é que virou essa chave? por que que a gente não ligou esse botão daquele lá antes? Por que que passamos tanto tempo preocupada com a celulite que não vai sair da sua bunda? Porque a sua bunda, ela é isso aí, entendeu? Enfim, né? Porque assim, a gente, as mulheres sofrem muita pressão, bem mais que os homens, eu acho, em todas as fases da vida, mas nessa é terrível, né? Você não pode ter ruga, não pode ter cabelo branco, você não pode menopausa, não pode corpo que não seja esquálido e musculoso, não pode cara lavada sem maquiagem, não pode não ter filho, é proibido envelhecer, né? Na nossa sociedade. E aí, eu fiquei pensando sobre o seu público, porque você acha que abordar esses assuntos de um ponto completamente pessoal, né? e com um olhar crítico como você faz no livro, ajuda de algum jeito o seu público, sobretudo o feminino, mas também os homens, esse pessoal que cresceu com você e que hoje tem ali o que, uns 30 anos? É, é muito legal, inclusive o Fernando pode ler também, tá? Porque é pro esboa, Fernando leu. Já vou falar, responde essa primeiro, tem uma na linha, tem um bala na agulha. Ah, então tá bom. Você sabe que no Eu Lançamento agora em São Paulo, eu fiquei super emocionada com uma leitora minha da vida toda, ela levou foto, ela tem foto comigo com 9 anos, 12 anos, 15 anos, e ela está com 32, casada a dois, e ela me pegou na mão e com o olho cheio d'água ela falou, se não fosse você ter falado desde sempre com tanto carinho e acolhimento pra gente que tudo bem não ter neném, talvez eu não estivesse tão certa da minha decisão da minha decisão de não ter filhos. Você me deu a mão e falou, tudo bem, e eu olhava pra você e eu falava, cara, ela é tão feliz, ela é tão, sabe, bacana, ela é casada há um tempão e ela não quis. Sabe, eu tive uma professora de espanhol que eu falava, era tão ruim essa cobrança em cima de mim que ela falava, ela também não queria ter filho e ela falou assim pra mim, fala que não pode ter, o povo fica com pena e não te eixo o saco. Olha que loucura. Você tem que mentir. Pra isso, então, isso eu fico muito feliz, a repercussão entre as pessoas que cresceram comigo tá muito me surpreendendo, sabe, Tatiana, porque eu não esperava. E elas falaram, você não tá falando só pra mulher mais velha, eu me identifiquei com várias coisas aqui, e aí elas chegam nas tardes de autógrafo com o livro já tudo marcadinho, sabe, eu tô muito surpresa, assim, sabe, com a repercussão desse livro e eu espero que ele chegue ao maior número de mulheres possível, porque a gente precisa gostar da gente, especialmente depois dos 40. E olha, Elizabeth Nicolau fala que há 25 anos, numa feira do livro, você autografou o primeiro livro que a filha dela inclusive leu, e aí eu fiquei lembrando daquela, e você conta essa história, de quando você tava na Bienal, numa Bienal, você subiu numa cadeira pra chamar atenção pro seu livro, será que é a mesma Bienal que a nossa ouvinte Elizabeth encontrou? Ah, que legal. Essa história é muito louca, né? É muito louca, eu fui pra Bienal autografar o Traição Entre Amigas, a minha editora era pequenininha, eles estavam começando a investir em livros de ficção, eles eram de livros didáticos, e o meu livro, apesar da pouca distribuição e de nenhuma divulgação, ele tinha vendido quatro mil exemplares em um ano, o que era um número bem bacana, o que ainda é um número bacana pra um autor iniciante hoje. E aí eu achei que eu ia bombar, que eu ia sair de lá famosérrima, que todos os meus dez mil leitores iriam lá fazer uma fila gigantesca pra me ver, e eu fiquei uma hora invisível, ninguém veio falar comigo nesse tempo que eu tava lá numa mesa com meu nome, com uma pilha de livro, e depois de uma hora invisível, chegou uma menina, olhou pra mim, eu falei, ai, benza Deus, eu vou vender pelo menos um, e ela falou, moça, onde é que é o banheiro? Eu tô muito apertada. E aí eu falei, mano, eu preciso fazer do limão limonada, Deus me deu essa cara de pau, eu vim pra cá pra autografar, e aí eu subi na cadeira, eu subi na cadeira, comecei a subir, ô gente, eu tô aqui é pra vender, pra autografar, não é pra dar informação, vai que eu fico famosa amanhã, vai que eu viro uma ziralda, uma Paula Coelha, vocês já vão ter o meu autógrafo, não vão ter que entrar em fila zigue-zague, e aí foi muito legal porque a reação das pessoas, primeiro era um espanto, todo mundo ali meio o que essa louca tá fazendo, mas depois eles pararam autografar, autografar, e entendi que nesse, vocês estão me ouvindo? Porque eu parei aqui, então me assisti. Deu uma falhadinha, mas bom, você subiu na cadeira, chamou as pessoas, as pessoas te acharam meio maluca, mas foram chegando, se aproximando e começaram a comprar o seu livro e te dar pra autografar. Isso, e aí nesse dia eu aprendi que brasileiro não pode ver fila que entra, o que foi muito bom que eu aprendi, porque eu desenvolvi a técnica de autografar bem devagarinho que a pessoa passa a vida em fila, é bom, porque a pessoa entra em fila, brasileiro gosta. E ó, porque é importante os homens também lerem, daí eu achei aqui a carta aos boys das maduras. É muito boa. Um trechinho aqui, boy, seja um ombro amigo, tente aguçar a escuta e explique com um sorriso que está com ela nessa luta. Fala mais sobre esse boy. Cara, eu tenho muita sorte de ter um boy, porque o meu boy é terapeuta e não são todos os boys das maduras que são terapeutas, então é uma fase difícil para mim, para a gente, vocês imaginam para os caras, porque gente, a menopausa, sei lá, como ela chegou chegando, existe uma modulação de humor que é uma TPM que não são apenas dias, são todos os dias. Isso, por muitos anos. Por muitos anos, então assim, às vezes eu estava assim, por que você está falando assim comigo, Renato? E aí depois eu estava, caramba, por que você está falando assim comigo? e eu falava, gente, e eu tenho uma pena dele, sabe? Eu estava, isso aqui para perder o réu primário, sabe? Porque você quer matar um, sabe? Aí acorda no dia seguinte, meu amor, eu te amo tanto, mas tanto. Exatamente, sabe, Tati? Então assim, os boys, é muito importante que vocês entendam que não é de propósito, que não é porque a gente está louca, a gente só está hormônio. Depois dos 40 é que a gente entende exatamente o que que o hormônio faz com a gente. Então é isso, você perde um monte de coisa, você ganha outras, é complicado. Então ter uma pessoa do lado que entenda que a gente está passando e que está sendo difícil para a gente, pô, é muito bom você ter uma mão dentro de casa, sabe? Para, ó, eu estou aqui, você está muito chato insuportável, mas eu estou aqui com você, sabe? Muito legal. E a importância das amigas nessa fase da vida? As amigas foram fundamentais assim para mim. Eu estou cada vez mais certa do que, quanto maior for a nossa rede de apoio, melhor é a vida. Quando eu me separei e todas as minhas amigas de sempre continuaram casadas, eu me vi, caramba, e agora? E eu fui acolhida por meninas, mulheres recém-separadas ou que tinham, estavam passando pela mesma coisa e essas mulheres me acolheram de uma forma, falaram para mim, ó, você está achando que está no fundo do poço, ainda tem mais lá embaixo, tá? Então, isso foi muito bom, ser acolhida por pessoas que eu tinha acabado de conhecer que se tornaram grandes amigas minhas e que são até hoje. E a gente tem que dar muita importância para a amiga, sabe? Porque são elas que tiram a gente desse fundo, desse poço e são elas que falam, ó, tem mais embaixo. Foi tão bom para mim, essa minha amiga ter dito isso para mim, porque realmente, quando você acha que você já sofreu pouco e diabo amassou, você dá mais uma decidinha lá embaixo para conhecer o diabo, entendeu? E aí, isso me fez muito bem. Então, eu falo muito sobre sororidade nesse livro, porque eu acho que quem tem amigo tem tudo, né? O Emicida já cantou isso e é isso aí. Perfeito. O Rogério está dizendo que adorei essa poeta, escritora, letrista, compositora, rapper, Thalita Rebouças, caso você não conheça, está perdendo tempo, porque ela está aí, ó, sendo conhecida já faz um tempo, viu, querido? Ronaldo Amorim, minha mulher me disse um dia que a minha risada quando ela estava de TPM dava nela uma vontade de me enfiar o garfo no pescoço. Acontece isso, gente, acontece, Thalita, por exemplo, está aqui confessando que por pouco não perdeu o réu primário. Ô, Thalita, essa também é uma fase da vida em que muitas mulheres se cobram uma reinvenção, né? Em geral, porque estão, ó, há muito tempo fazendo a mesma coisa, ou porque o mercado de trabalho mudou, ou porque, pasmem, aos 45, 50 anos são consideradas velhas para fazerem o que passaram a vida inteira fazendo com muita excelência. Essa pressão bateu aí em você de algum jeito? O que é que você pode dizer para mulheres e também para homens que acham que precisam se reinventar? E o que é que significa se reinventar? Pois é, boa pergunta. Eu acho que ninguém precisa se reinventar. Tem essa positividade tóxica hoje. Ai, vai lá, vai dar tudo certo. Pode não dar. Como é que você sabe que vai dar certo? Me deixa. E, às vezes, você não quer se reinventar. Às vezes, você tem medo e você precisa de um tempo para lidar com esse medo. Eu não digo que eu... Talvez eu esteja me reinventando, Tatiana. Eu acho que as pessoas perguntam, ai, agora você só vai fazer rima. Não, não sei. Eu estou rimando, eu continuo rimando, mas eu não sei se eu vou continuar fazendo isso. Mas me deu um medo danado, mulher, de caramba, eu vou parecer ridícula, pessoa já totalmente estabelecida, com um público bacana e fiel, sabe? Todo dia eu sei que eu ganho novos leitores, porque todo dia uma criança deixa de ser criança para ser adolescente. Eu me dou muito bem com esse público em livros, em filmes, e aí, de repente, a louca resolve fazer um negócio que nunca fez, falar de pentelho branco, entendeu? De vulva, entendeu? O ressecamento, atrofia vaginal, e eu resolvi falar disso, brother, em rima, entendeu? Eu fiquei morrendo de medo. E aí eu falei, eu tenho duas opções, ou chorar, ou ir, agarrar na mão do medo, e ir. E eu fiz isso, assim como eu agarrei na mão do medo quando eu tinha 25 aninhos e subir na mão da cadeira, e subir na cadeira para assobiar e para chamar a atenção das pessoas. E eu sempre tive esse drive, sabe, de, pô, eu consigo, eu sou mais forte que isso, porque eu acho que a gente tem que vencer o medo, mas o que eu não aguento na internet é isso aqui, vença o seu medo, faça isso. cara, me deixa, tem uma rima que é isso, faz no seu tempo, não se sinta obrigada a nada, porque agora a palavra da moda é reinvenção. Se você não tiver afim de se reinventar, caga para todo mundo, se você tiver com medo e ainda não se sentir pronta, espera, é tudo, acontece no tempo certo, eu acredito. E eu que tenho mania de olhar para o copo meio cheio, eu realmente acredito que as mudanças que tem que acontecer na vida da gente acontecem na hora mais adequada possível. Lindo, muito bom te ouvir. Talita Rebouças, escritora, poeta, rainha das rimas, quem sabe uma futura rapper, felicidade inegociável e outras rimas, é o livro que ela está lançando, opa, é aqui, é o livro que ela está lançando pela Harper Collins Brasil. Talita, você conhece uma carreira longa e muito bem sucedida escrevendo para adolescentes, a mestra da literatura infanto-juvenil, agora estreando na não-ficção, colocando bastante de si em rimas para quem quiser acompanhar. Muito bom te ler, muito bom te ouvir, muito bom te receber aqui, então venha sempre, muito obrigada. Ah, gente, me chama sempre, é tão bom falar com jornalistas tão preparados e tão lindos, que coisa boa estar aqui, muito obrigada pelo espaço, um beijo para todo mundo que está ouvindo a gente e muito obrigada, vocês foram nosso amigo, muito obrigada mesmo. Obrigado você. Beijão.